Este programa é patrocinado por Viterra Multivitamínicos para toda a família. Isto é gozar com quem trabalha. Especial, outra vez eleições. Hoje, com Luís Montenegro. Olha o que eu encontrei. Aposto que é do Aldi. Traz. A partir de sábado, aproveita auriculares sem fio por apenas 9,99€. Aldi faz a diferença. Tome Centrum e dê um passo em frente para o seu bem-estar. Centrum contém o maior número de vitaminas e minerais numa fórmula completa que ao final do dia permite dizer eu consegui com Centrum. Aproveite agora a promoção na sua farmácia. I don't know why We've always cried The dream was leaving, get undone Why not? Why? The eau de parfum and the new elixir. Yves Saint Laurent. Quando a dor cervical a atormenta e a impede de dar o seu melhor, experimente Voltaren Cápsulas Moves. Numa pequena cápsula, a sua tecnologia líquida atua rapidamente na origem da dor, reduzindo a inflamação. Não é só movimento, é vivermos juntos momentos únicos. Voltaren, a alegria do movimento. Dor de costas? Experimente Voltaren Plast com ação continuador para um alívio duradouro. Os erros que eu tenho visto no laboratório. É o que eu digo, o mundo precisa de mais químicos. Ninguém sabe o que está a fazer. Depende dos químicos. Há químicos de que ninguém gosta. Por isso é que o Pingo Doce é o único que não tem intensificadores de sabor nem corantes artificiais em nenhum produto alimentar de marca própria. O futuro da banca passa por gerir todas as suas subscrições, mesmo as que se esqueceu de cancelar. Continuamos a elevar a fasquia. Aos outros bancos, boa sorte. Descarrega a nossa app e não deixe escapar nada. Tu foste adicionado ao grupo da família, ao grupo das amigas, ao grupo do jantar da Marta, do presente do Zé e tens de responder a mil notificações por dia. Se não chamam-te egoísta, tu mereces Mac. E mereces cupons para os teus Mac preferidos a partir de 4,90€ na tua app McDonald's. O que mais me surpreendeu no aparelho auditivo foi o tamanho e o peso. É muito pequeno, as pessoas com quem eu me dou não sabem que eu tenho aparelho. E para celebrar o mês da audição lançámos um novo aparelho auditivo, 25% mais pequeno e até ao final de março com 25% de desconto. Ligue já a 810-1120 e experimente grátis. 810-1120. Ouça tudo com mini-som. Para, sente, vive, lor. Prazer é o ouro. Está a chegar o Melrip Curl para Portugal, presented by Corona. Vem até o início assistir aos melhores surfistas da atualidade a lutarem por mais um título de campeão da World Surf League. De 6 a 16 de março, junta-te a nós na praia de supertubes para a grande festa do surf mundial. Assiste também ao vivo em worldsurfleague.com. Oh, I love it and I hate it at the same time Oh, I love it and I hate it at the same time Oh, I love it and I hate it at the same time Oh, I love it Aqua DiGio, Giorgio Armani Bónus Deal, Vortan. Aproveita 20 euros de desconto direto e milhões de produtos para casa, bricolagem, desporto, bebê e muito mais. Vortan, o nosso forte é o preço. Olá, malta. Este é o meu namorado, o João. Tudo bem, pessoal? O que é que tu tens nos pés? Ah, são flores. Eu estudo botânica, por isso... Ah, gostas de plantas? O pai Sisu de lá atrás também gosta. Agarra-me uma tesoura. Vamos podar. Proteja quem ama com os planos de saúde de Medicare. Obtenha descontos em saúde até 50%. Receba um médico em sua casa, sempre que precisar e sem custos. Ligue grátis e sem compromisso para 800-500-400 ou visite Medicare.pt. Medicare. Temos o plano certo para si. We belong to something beautiful. Sephora. Sephora. Fim de Semania Lidl 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 Éramos cinco jovens ligados por laços familiares. Foi-nos proposto entrarmos para as fileiras clandestinas do Partido Comunista. A morte saiu à rua num dia assim Naquele lugar sem nome para qualquer fim A morte saiu à rua num dia assim Os vinhos, os originais, extra-crocantes Desde sempre a garantia de deliciosas aventuras em família O verdadeiro tesouro, como só o Capitão Eagle sabe fazer Agora também para a Airfryer Dinheiro parado, dinheiro perdido Na app My Savings as suas poupanças chegam mais longe Devagar ou mais depressa é ao seu ritmo E sem comissões ou penalizações de resgate Descarregue já a app My Savings E ponha o seu dinheiro a mexer Ou como quem diz, a render Olha o António Que ar é esse, António? Ah, é ar de quem está cheinho de gases Ainda não conhece a Aeroom? Chefe de ar e barriga inchada não tem de ser normal Aeroom, com o seu triplo efeito Alivia rapidamente o desconforto abdominal Aeroom, a solução para gases cólicas e barriga inchada Atenção Tentem isto em casa Atreva-se IKEA, a vossa casa, as vossas regras Sinais de envelhecimento e manchas Combate-os com o novo Cero Nivea Lúmino 630 anti-idade Com Lúmino 630 e booster de telogénio Atua a nível celular para reduzir manchas de idade Acumuladas ao longo de 10 anos Preencha as rugas profundas e aumenta a densidade da pele Lúmino 630 funciona Nivea número 1 em Portugal Se amas o queijo, este é o teu anúncio Se o odeias, então é este Como cheira É que tem muito queijo Tem muito queijo Não me podes dar Não me podes dar outro Bem-vindo ao reino do queijo Se gostas de queijo, é claro Voltou ao Queen Cheese com 3 tipos de queijo Double ou Double Crispy Só no Burger King Então, precisas de ajuda? Preciso, não tenho jeito nenhum para bricolagem Isso é porque ainda não conheces a Multitool A ferramenta que vai fazer de ti um expert Ah, e agora graças à campanha Maxi Ofertas da Galeria Podes comprá-la com 25% de desconto 25% de desconto? Então é mesmo de aproveitar Mas o que é que eu posso fazer com ela? Podes fazer tudo o que precisares Graças a estes 58 acessórios incluídos Ela fura, aparafusa, corta, serra, lixa Por exemplo, evite aqui com dificuldades em aparafusar É muito simples, com a Multitool Basta colocares assim e já está Depois, se quiseres dar um outro acabamento Queres, por exemplo, lixar Com o sistema Quick Fix da Multitool Basta colocares este acessório Um clique e já está Estou totalmente convencido E você em casa também quer uma? Então liga agora para o número gratuito Que aparece no Acre Se ligar agora, vai poder experimentá-la em sua casa Sem compromisso Desde apenas 10 euros por mês Sem juros Tem 25% de desconto E só começa a pagá-la daqui a 2 meses Ligue já Ou entra em galeria.pt Cabelos tão brilhantes Em apenas 5 minutos Tratamento de laminação Elfib Glycolic Gloss O nosso primeiro serviço de brilho em casa Com o poder do ácido glicólico Melhora a qualidade do cabelo Para uma transformação que dura até 10 lavagens Sinta o cabelo mais brilhante da sua vida A revolução Elfib Glycolic Gloss De L'Oreal Paris Encontre um preço melhor pelo seu hotel ideal Abra o Trivago Diga-nos onde quer ir Escolha as datas de check-in e de check-out E pesquise Compara os preços do mesmo hotel E poupa até 30 euros por noite Hotel Trivago Esse é um novo Scan 360 na Verificar Para conhecer o verdadeiro estado do carro usado E faça negócio com um particular Com toda a confiança Shadex Verificar Tem tudo para correr bem O novo Domestos Power Foam Funciona virado ao contrário Com uma pistola inovadora E uma espuma poderosa Que adere às superfícies Domestos Power Foam Mata os germes Mesmo nas zonas mais difíceis Novo Domestos Power Foam Imparável Nem toda a gente é como toda a gente Nem toda a gente é decidida Nem toda a gente quer ter trabalho Nem toda a gente é chefe Nem toda a gente quer o mesmo Mas todos querem poupar no que precisam E todos gostam de fazer a escolha certa Porque cada um é como é O continente é de toda a gente O que rende a ir ao continente A Vodafone tem a internet fixa mais rápida Segundo a Ucla Adira a fibra da Vodafone E aproveita a oferta do dobro da velocidade Together we can Vodafone Bom dia com Dulcolax Dulcolax atua durante a noite Para alívio da prisão de ventre na manhã seguinte Comece o dia ainda melhor com Dulcolax Música para sentir Informação para decidir Há químicos de que ninguém gosta Por isso é que o Pingo Doce É o único que não tem Intensificadores de sabor Nem corantes artificiais Em nenhum produto alimentar de marca própria No mês de audição Lançamos o novo Amplifão Micro 25% mais pequeno E até ao final de março Com 25% desconto Ouça tudo com mini-som Proplan Descubra a gama de suplementos Para cães e gatos Dê-lhes mais alegria Para as suas brincadeiras E mais energia Para aquele salto Dê-lhes mais Para aproveitarem melhor a vida Com a gama de suplementos Desenvolvida pelos especialistas Proplan No especial Outra vez eleições Olha o filme de casamento Ricardo Araújo Pereira Traduz para o humor É para levar Ou querem comer aqui A campanha eleitoral É paz Hoje com Luís Montenegro Este programa é patrocinado por Bad Click Gamadácia Sandero Idealista A app para encontrar casa Nescafé Dolce Gusto Neo E escolas de inglês Do Wall Street English Agora também 100% online Uma nova Grande aposta Lúcia Rocha Lúcia é apresentada Lúcia é apresentada por Fernanda Falta-se Ela conseguiu este Porquê? Como? Não sabem Mas eu digo Papel principal A vingança Hoje à noite Na SIC Este programa é patrocinado por Viterra Multivitamínicos Para toda a família Viterra Multivitamínicos Viterra Multivitamínicos E aí